O que eu quero é cantar e sonhar sempre assim Com você aqui, perto de mim, juntinho O que eu quero é cantar e sonhar sempre assim Com você aqui, perto de mim, juntinho Nem sempre é fácil viver infeliz Às vezes os problemas tentam derrubar As dificuldades tentam me afetar Mas tenho a certeza de que vou superar Viver-me sempre é tão fácil assim Você me diz só preciso do amor pra ser feliz Simples assim Viver-me sempre é tão fácil assim Você me diz só preciso do amor pra ser feliz Simples assim Quando não se espera, o amor nos encontra Não adianta se esconder, é preciso arriscar Coração rebelde, não quer aceitar Mas o amor chegou para ficar Para ficar O que eu quero é viver e amar Ser feliz com você Aqui, juntinho de mim, sempre aqui O que eu quero é cantar e sonhar sempre assim Com você aqui, perto de mim, juntinho O que eu quero é cantar e sonhar sempre assim Com você aqui, perto de mim, juntinho